Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio dessa série especial sobre inteligência emocional. A gente está aqui falando de tomadas de decisões e hoje nós vamos falar do Pilar Teste de Realidade. Bom, mas vocês já sabem que eu sempre começo resgatando o conceito do que é inteligência emocional, para a gente aprender direitinho. Então, inteligência emocional é um conjunto de habilidades emocionais e sociais que estabelecem coletivamente quão bem nós nos percebemos e nos expressamos, desenvolvemos e mantemos relações sociais, lidamos com desafios e usamos informações emocionais de maneira efetiva e significativa. Esse grande Pilar de Tomadas de Decisão, ele é importante porque ele nos mostra a nossa habilidade de usar emoções da melhor maneira para que a gente consiga solucionar os problemas de uma forma eficaz. E aí, dentro de Tomadas de Decisões, a gente tem três itens. No episódio anterior, a gente falou sobre solução de problemas e agora a gente vai falar sobre teste de realidade. Vamos ver se a gente passa nesse teste? O que é o teste de realidade, gente? É a habilidade de discernir entre o que se está experimentando e o que objetivamente existe. Então, como que a gente olha as situações, né? E a gente está, de fato, fazendo uma leitura com acurácia, uma boa leitura do que está acontecendo e o quanto a gente está fantasiando um pouco sobre a realidade. Envolve sintonizar imediatamente a situação que está acontecendo. É a nossa capacidade de ver as coisas objetivamente, do jeito que elas são e não do jeito que a gente gostaria que elas fossem. Significa buscar evidências objetivas para confirmar a realidade, justificar e suportá-la com sentimentos, percepções e pensamentos. A ênfase está no pragmatismo, objetividade, acuracidade na percepção e confirmação das nossas ideias e pensamentos. Ou seja, eu não sei se vocês já passaram por essa situação, mas a gente costuma dizer assim, ah, aquela pessoa parece que vive no mundo da fantasia, ah, vive no fantástico mundo de Bob. É uma pessoa que tem um teste de realidade baixo. Às vezes ela pode ser muito, achar que está tudo bem, tudo maravilhoso, ou mesmo aquelas pessoas que a gente fala, ah, parece que tem mania de perseguição. Por quê? Porque a pessoa, ela olha para o ambiente e ela começa a ver coisas onde nem existe, né? Coisas que não estão acontecendo de fato, não são objetivas. Mas eu vou te passar aqui uma alta avaliação para você entender em que nível você está no teste de realidade. A gente vai usar uma escala aqui. Eu vou falar algumas frases e para cada uma delas você vai analisar se você faz isso raramente, às vezes, frequentemente ou sempre. E depois, dependendo da resposta, você vai somar uma quantidade de pontos. Mas vamos lá, pega aí um caderninho para você ir anotando. A primeira pergunta. Em geral, as pessoas te dão feedbacks consistentemente de que a sua leitura das situações é objetiva? É realista? Você faz uma leitura de bom tom, uma leitura adequada ao que está acontecendo? As pessoas costumam te dizer isso? Segundo, às vezes até, para você saber disso, pensa-se, por exemplo, as pessoas te procuram para falar assim, ai, me ajuda a entender, me ajuda a pensar. Por quê? Porque significa que você consegue ver as coisas, né, de uma forma objetiva. Então, a pessoa pede a sua opinião até para ela certificar ali, checar se o que ela está entendendo de fato é a realidade. Então, esse pode ser um indicativo. Segunda pergunta. As pessoas te dizem que você tende a ignorar as dificuldades? Minimizar problemas? Então, tem gente também que acha que está tudo sempre maravilhoso. Não, isso aqui é fácil. Porque a leitura, né, da realidade, ela passa também por a gente não fazer a leitura errada de qual é o esforço que a gente precisa para resolver um problema. Então, tem gente que acha, né, que tudo fácil, tudo beleza, moleza. E, às vezes, não é isso. Então, as pessoas costumam te dizer que você minimiza problemas? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é, as pessoas geralmente te dizem que você sonha acordada ou sonha acordado, né, aquela pessoa que está sempre ali fantasiando ou que não está percebendo, não está fazendo uma leitura. Às vezes, isso acontece nas relações, né, tem gente que não percebe. Às vezes, está ali uma relação mais complicada, seja uma relação amorosa ou de trabalho. Às vezes, as pessoas estão abusando um pouquinho e a pessoa não está nem percebendo. E os outros falam, olha, acorda, presta atenção, você não está vendo o que estão fazendo com você? Então, geralmente, é essa pessoa que sonha acordada, né, que não tem uma boa leitura da realidade. Aí, como que você vai somar aqui os pontos para ver o seu resultado? Na questão número 1, lembra sobre o feedback que as pessoas te dão se você é realista? Você vai considerar menos 2 pontos para raramente, menos 1 para às vezes, 1 ponto para frequentemente e 2 para sempre. Depois, para as questões 2 ou 3, 2 e 3, você vai somar 2 pontos para raramente, 1 ponto para às vezes, menos 1 para frequentemente e menos 2 para sempre. Aí, você vai somar o resultado dessas 3 questões e o que você vai analisar? Se o seu resultado foi positivo, né, ou seja, a partir de 1, indica que você está na direção certa no teste de realidade. E o resultado negativo, ou seja, menos 1, menos 2, indica que a sua leitura pode ser uma tendência muito positiva ou muito negativa da realidade. Ou seja, você não está com uma boa leitura do que está acontecendo, tá? Mas eu vou dar uma missão que são 4 passos para você melhorar o seu teste de realidade. O que você vai fazer? Passo número 1. Durante essa semana, quando você se encontrar em um momento que precisa avaliar uma situação, seja ela um problema ou uma oportunidade, você vai avaliar se os seus pensamentos te levam para uma leitura catastrófica, nossa, que terrível, que tragédia, meu Deus, como está acontecendo isso, do contexto. Ou se você está com os pensamentos lá na lua, tem uma coisa importante acontecendo, um problema ou uma oportunidade e você não está, né, fazendo nenhuma leitura do que está acontecendo, sem analisar objetivamente a situação. O segundo passo, você vai conversar com seus próprios pensamentos, lembra, a gente já fez isso nos episódios anteriores. Então, você se deparou ali com o momento em que você precisa avaliar uma situação, seja um problema ou uma realidade. Você vai prestar atenção, eu estou fazendo uma leitura catastrófica ou eu estou fazendo uma leitura ingênua demais, poliana demais, né? Primeiro preste atenção nisso. Aí o segundo passo, você vai conversar com seus pensamentos. Por que que eu acho que vai dar tudo errado? O que que eu estou pensando aqui quando eu olho para essa oportunidade ou quando eu olho para esse problema? Ou por que que eu acho que, nossa, não, tudo é fácil, tudo é maravilhoso. Quais são os pensamentos, os critérios que surgem aqui na minha mente, na sua mente, quando você está fazendo esse tipo de avaliação, né? E aí você vai tentar ver se você está em algum desses extremos. Quando você mapeia esses pensamentos, essas razões pelas quais você está pensando isso, você vai ver se você está em um extremo ou em outro. Aí você vai, nessa análise, escrever no papel qual é a situação, qual foi a sua primeira leitura, né? E depois, a partir dessas evidências, desse diálogo interno que você vai ter, você vai ver o que que você trouxe de informação adicional para ajustar a sua lente. Não, poxa, a situação não era tão ruim assim, né? Às vezes a gente pode, é, tem uma oportunidade e você já acha que vai dar tudo errado, mas você não tem nenhuma evidência que justifique esse pensamento. Então, você vai entender, daquela leitura inicial, o que que você conseguiu ajustar a sua lente. E aí você vai repetir, né, o quarto passo é repetir esse exercício toda vez que você precisar tomar uma decisão importante. Porque aqui, a gente está no pilar de tomada de decisão dentro da inteligência emocional. Só que fazer uma boa leitura, né, garantir que você não está. Porque, vamos resgatar aqui um pouquinho. Quando a gente está falando de inteligência emocional e da tomada de decisão, a gente está falando como que a gente deixa as emoções interferirem ou não no nosso processo de decisão. E aí, quando você está exposto a uma situação, podem vir vários outros aspectos que a gente já até estudou, né? Você pode sentir uma insegurança, uma falta de autoconfiança, e isso faz com que você faça uma leitura de que vai dar tudo errado. Mas, na verdade, essa não é a realidade. Já são as suas emoções da falta de autoconfiança interferindo na sua leitura. Ou pode ser que você tenha um excesso de autoconfiança. E aí, você acha que tudo vai dar sempre super certo. Mas, às vezes, não. Às vezes, tem uma situação que realmente tem um risco maior, que às vezes você pode não estar pronto com a competência, com o conhecimento que precisa, e você está subestimando, né, esse ponto de desenvolvimento. Então, usem, façam, né, principalmente, façam principalmente essa missão em quatro passos, para que você possa apurar, né? Deixar cada vez mais assertiva a sua leitura da realidade, para que depois você consiga tomar a melhor decisão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.